Esse vídeo, ele é curtinho, tem a primeira parte, que agora é época de floração de orquídea, então eu estou mostrando, ela está muito bonita, né? E tem a segunda parte, que eu tenho uma cachorra, que agora é época de abacate, os abacate vão caindo, então ela roda no pomar e vai juntando os abacate na caixa dela e fica aparecendo até uma galinha chocando, né? É uma situação assim engraçada, só que está na parte final, ok? Vou mostrar aqui, a minha plantação de orquídea, né? E ela é engraçada, que quando eu mudei para cá, eu trouxe uma única muda e espalhou isso aqui, eu vou mostrar como está bonito. É dessa variedade aqui, bonito. Tem bastante cacho que ainda está abrindo, ó. Ainda está abrindo, esse já abriu. Mas essas, ó. Tem muitos que estão começando a abrir, a flor de orquídea é uma coisa boa, que ela dura bastante, né? Se você coloca para dentro de casa, deixa com um enfeite em uma mesa, ele dura 30 dias, né? Tudo isso aqui não vai abrir, ó. Aí você vai abrir, ó. Eu tenho uma cachorra aqui, a Merlin, que está com cara de sono agora. Ela, entre outras coisas, ela anda pelo quintal, pelo pomar. E agora é época de abacate, abacate. Aí vai caindo, ela vai trazendo. Aí ela vai trazendo para a caixa dela e deixa tudo aqui, ó. Parece uma galinha chocando. Aí conforme ela vai, o abacate vai amadurecendo, ela vai comendo. Chega a ser engraçado. E não gosta que outras cachorras pegam, não. Se chega outras cachorras perto assim, ó. Ela rosna. Não gosta não, você sabe? Cuidando dos abacates para amadurecer. Aí conforme ficar madura, ela vai comendo. Acho que nessa temporada, acho que já comeu, assim, uns... Acho que uns 15 abacate para a cara dela. E traz. Todo dia traz uns dois, vai deixando aqui, ó. Aí quando a junta muito, tira um pouquinho, né? Senão não cabe na caixa dela. Ó. Então, vamos lá.